Eu Nunca Pensei O Meus Trabalho Era Sempre Dobrado Queria Estudar Mas Eu Não Podia Professor Não Havia Por Aqueles Lados O Clube Escolar Era O Cabo Da Enxada Com As Mãos Calejadas E Fui Criado Cheguei A Gravar E O Povo Gostou Meu Disco Rodou Por Todos Os Estados Na Televisão Fui Algumas Vezes O Meu Português Não Foi Reprovado Com Minha Letra De Origem Pura Eu Não Tinha Leitura Mas Fui Consagrado De Um Milagre Eu Fui Concebido Em Ser Instruído Pra Cantar No Rádio Vou Dar Um Conselho Para Os Violeiros Aos Meus Companheiros Procurem Estudar Porque A Vida Está Muito Dura Com Boa Cultura Pode Melhorar Eu Tenho Um Amigo Muito Inteligente Mas Sei Que Essa Gente Vai Ter Ou Então Lutar Com Mais Sacrifício Não Será Difícil Você Vencerá Ou Então Lutar Com Mais